Gols inesquecíveis no futebol episódio 1, já clica no botão gostei aí pra dar aquela fortalecida e um salve aí pro Joaquim, pro Cry e pro Midnight que comentaram no último vídeo e se você comentar nesse agora tem a chance de aparecer no episódio 2 e hoje a gente começa com o golaço do Daniomo, dano perdido no Delete O atacante Alejandro, do Vitória, já vai automaticamente concorrer ao Puskas esse ano Brahim Dias fez o gol da vitória do Real Madrid sobre o Leipzig fazendo fila na defesa Thierry Henry recebendo o passe do Vieira, já driblando e mandando o foguete O Oliver Kahn tava esperando que o Roberto Carlos fosse bater essa falta até que o Ronaldinho fez isso Simplesmente robozão subindo 2 metros e 90 centímetros pra dar essa cabeçada contra o Manchester E essa curvinha que o Messi encaixou na bola pra escapar da defesa e entrar no gol Esse gol aqui vai ser histórico porque vai ser pra sempre lembrado como o primeiro do Mbappé com a camisa do Real O Mbappé é o jogador que mais se assemelha ao estilo de jogo desse outro camisa 9 brabo aí que jogou pelo Real O dia que o Davi Luiz apareceu no ataque e experimentou um chute de quase 40 metros de distância Do jeito que a bola chegou pro Cavana e tava pedindo pra ele fazer isso Everton Ribeiro metendo o chapéu e encobrindo o goleiro de uma posição muito difícil Um dos caras que mais vão dar trabalho nessa temporada é o tal do Lamine Amar E do outro lado do Super é o clássico espanhol está Jude Bellingham Será que esse drible do Matias Fernandes foi intencional? O goleiro teve que sair do gol pra afastar essa bola mas ela caiu no pé do Diego Souza que fez o impossível As cabeçadas do Victor Osman são famosas mas nessa daqui ele voou mais alto do que podia A bola pingando desse jeito pro CR7 na entrada da área não podia dar outra A bola pingando desse jeito pro CR7 na entrada da área não podia dar outra O dia que o Matica acertou bem na coruja e o Kurt Zuma nem acreditou O movimento de bicicleta do Henry Kanki foi perfeito O goleiro não pôde nem ter reação E no caso do Fernandão que ele ainda meteu um chapéu antes de fazer o movimento Uma bike agora que foi digna de Puskas e mudou a vida do Endel Lira Da época que o Fernando Torres era o atacante mais clínico da Europa Copa das Nações Africanas de 2017 o jogador da Guiné-Bissau Piquet Jassi fez o gol do torneio O japonês Kubo limpando a jogada bonita e metendo a chapada perfeito Já no caso dos chutes do Hulk não é colocado é na brutalidade mesmo E o Eric Lamela que teve a marra de mandar uma letra contra o Arsenal Por falar em marra aparece ele o jogador mais marrento de todos os tempos Romário O Michael nem precisou deixar a bola cair para fazer essa pintura Pobre zagueiro que foi tentar peitar na massa do Haaland Aquele lance de final do jogo que o goleiro vai para outra área para tentar fazer alguma coisa Mas no contra-ataque caiu no pé do Diego Ribas que fez isso Que tinha Nelka, Defo, Lampard e Drogba era pelão demais Toda disposição e energia do Mané em seu primeiro jogo pelo Liverpool Rames Rodrigues quando joga pela Colômbia ativa o modo Messi O Júlio Cesar que era goleiro da Inter disse numa entrevista que esse aqui do Tote É o gol mais bonito que ele tomou na carreira Da época que a seleção brasileira dava medo As jogadas tinha Adriano, Kaká, Ronaldo Fenômeno Era lindo demais E aí